Salve família aqui do canal Popitos Esportes Galera para esta quarta-feira dia 27 de dezembro de 2023 Estalicionei 10 jogos para estar passando para vocês Também estalicionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pela Bélgica Liga Júpiter Jogo entre Standard Liege contra True Eden O jogo começa às duas e meia da tarde Nesse jogo eu acredito muito em um bom resultado A favor do time do Standard Liege Por quê? Esse time do True Eden fora de casa joga muito mal Cinco jogos fora só venceu apenas um jogo Como vocês podem estar observando aí E o time do Standard Liege jogando em casa Ele não tem jogado tão mal Cinco jogos em casa o time tem o quê? Três vitórias e dois empates, né? O time venceu até recentemente o Genk e também o Anderlete Jogando em casa Então, isso é a prova que esse time é muito forte Nesse time do Standard Liege Principalmente quando joga em seus domínios Então, na minha opinião Nesse confronto ou ele vence Ou ele arranca pelo menos um empate Então, eu vou de melhor opção Dupla chance para o time do Standard Liege Pagando ali 1.40 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando 1.75 E o possível placar exato vai ser 2x1 Para o Standard Liege Pulamos agora para a Liga do Israel Primeira divisão Jogo entre Maccabi Raifa Contra Maccabi Bnei Raina O jogo começa às 3 horas da tarde Aqui no confronto Família, temos o Maccabi Raifa Muito favorito, né? O time está num grande momento, né? O time do Maccabi Raifa Ele vem de um empate E quatro vitórias consecutivas Na classificação O time está muito bem na tabela, né? É o segundo colocado O time do Maccabi Bnei Raina Até está bem na tabela É o quarto colocado Mas é um time que de fato É inferior tecnicamente E o Maccabi Raifa Vai jogar em casa o confronto, né? Vai ter o apoio de sua torcida Então, eu não consigo ver Uma melhor opção A não ser a vitória do Maccabi Raifa Pagando ali 1.47 Outra boa opção Partida acima de 2 gols e meio Pagando ali 1.85 E um possível placar exato 3 a 0 Para o Maccabi Raifa Beleza? Pulamos agora para o Maccabi Teuafive Contra Beitar Jerusalém O jogo começa às 3h30 da tarde Nesse confronto Família, temos o Maccabi Teuafive Muito favorito, né? Um time que está vivo Na briga pelo título Atualmente o time do Maccabi Teuafive É o líder isolado Com 28 pontos Caso ele vença Esse jogo Ele se isola Ainda mais Na liderança do campeonato Lá do Israel Vai pegar esse time do Beitar Jerusalém Que é apenas o Nono colocado É um time que de fato É bem fraco Tecnicamente E além de mais O Maccabi Teuafive Joga em casa o confronto Tem o apoio da torcida Então melhor opção Maccabi Teuafive Para vencer jogando casa Pagando ali 1.30 Se você achar que a cotação Ela está muito baixa Não tem o que fazer Ou você tentar ali pegar A vitória Do Maccabi Teuafive Logo no primeiro tempo Pagando 1.80 Ou se você preferir Tente dar uma forçada Para pegar ali Partida acima De 12 gols e meio Pagando ponto 60 E o possível placar exato Vai ser 3x0 Para o Maccabi Teuafive Polamos agora Para a Inglaterra Premier League Jogo entre Chelsea Contra Crystal Palace O jogo começa Às 4h30 Da tarde Nesse jogo Temos um Chelsea Levando uma certa vantagem Porque O Chelsea Galera Está certo Que está em uma fase Bastante complicada O time tem dado Vários tropeços Mas se vocês prestarem Bem atenção A maioria dos jogos Que o Chelsea perdeu Foi fora de casa O time do Chelsea Jogando em casa Ele não tem jogado tão mal Porque se vocês prestarem Bem atenção De 5 jogos que fez Jogando em casa O time do Chelsea Ele tem o que? 3 vitórias E 2 empates Já vem de 5 jogos Que não perde Em seus domínios E o Crystal Palace Além de ser um time Fraco tecnicamente Está em uma fase Bem pior Vem de 5 jogos Conseguidos que não sabem O que é vencer O Crystal Palace Fora de casa Também tem um desempenho Muito ruim Porque de 5 jogos Que fez fora O Crystal Palace Ele só conseguiu vencer Ali o time do Burling Né? E na classificação O time do Chelsea É o décimo colocado Né? Precisa da vitória Para tentar ali Se aproximar Do G5 E eu não consigo ver Uma melhor opção Aqui a não ser Chelsea Para vencer Joga no casa Pagando ponto 75 Opção mais arriscada Partida acima De 12 gols Asiático Pagando ponto 44 E o possível placar exato 3x1 Para o Chelsea Voltando lá Para a Bélgica Liga Júpiter Os jogos aí Que vão rolar Um pouco mais tarde Confronto entre Anderlete Contra Sérgio Brugge O jogo começa Às 4h45 Da tarde Aqui nesse jogo Temos um Anderlete Favorito Um time que está muito bem No campeonato Atualmente O time do Anderlete É o segundo colocado Até está bem no campeonato O time do Sérgio Brugge É o sexto colocado Mas o time do Anderlete Jogando em casa Vejam só o retrospecto Do time jogando em casa Raramente O Anderlete perde Quando joga em seus domínios E vem até de uma boa vitória Sobre o time do Genk Que é um time muito forte também Lá na Bélgica O time do Genk Para quem não sabe O Sérgio Brugge Até joga bem fora de casa Mas na minha opinião Pelo ótimo retrospecto Que tem Jogando em casa O Anderlete Ele não perde esse jogo De jeito nenhum Até porque Com todo respeito O Sérgio Brugge Mas o Anderlete É bem superior Tecnicamente Então eu vou de melhor opção Vitória Do Anderlete Pagando ali 1.80 Caso tiver com medo De uma possível zebra Você pode pegar Jogo de ambas A equipe marca Uma ótima opção também Pagando 1.67 Beleza E o possível placar exato Vai ser 3x1 Para o Anderlete Pulamos agora Para Charleroi Contra KV Merchelen O jogo começa Às 4h45 Da tarde Nesse jogo A melhor opção É o mercado de gols Porque são equipes Que não tem dado Para confiar O Charleroi Vem de 5 jogos Que não sabe O que é vencer E o time do KV Merchelen De 5 jogos Ele tem 2 derrotas 1 empate E 2 vitórias Beleza Na classificação Da competição O time do KV Merchelen Está ocupando A 9ª posição Já o time do Charleroi É o 13º colocado Precisa urgentemente Dessa vitória O Charleroi Para tentar Ele sair da zona Do rebaixamento E pela necessidade De vitória Do Charleroi E por também Jogar em casa Ele vai ter que Se expor um pouco mais Vai ter que partir Para cima E na minha opinião Esse jogo Deve bater Ambas marcas Então melhor opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.80 Ou opção mais arriscada Dupla chance Para o time do KV Merchelen Pagando 1.67 E um possível placar exato Vai ser 2x1 Para o KV Merchelen Pulamos agora Para a Escócia Premiership Jogo entre Aberdeen Contra Montwell O jogo começa Às 4h45 da tarde Nesse jogo Eu vejo o time do Aberdeen Sendo o favorito Porque O time jogando em casa É muito forte As 5 jogos em casa O time só tem Apenas uma derrota Esse time do Monteruel Fora de casa Joga muito mal 5 jogos fora Não venceu nenhum São ali 3 empates E 2 derrotas Na classificação O time do Aberdeen Está no melhor momento É o oitavo colocado Já o time do Monteruel É apenas o décimo primeiro Melhor opção do confronto Aberdeen Para vencer Joga no casa Pagando 0.73 Outra boa opção Jogo de ambas A equipe marca Pagando 0.80 E o possível O placar exato 2x1 Para o Aberdeen Pulamos agora Para Ranges Contra Rossi Conte O jogo começa Às 4h45 da tarde Aqui galera Não tem muito Que discutir não O time do Ranges Para quem não sabe É um dos times Mais fortes Lá da Escócia Na classificação Está vivo na briga Pelo título Né É o segundo colocado Com 43 pontos Vai pegar esse time Do Rossi Conte Que é apenas o décimo colocado E é muito inferior Tecnicamente E além de mais O time do Ranges Está em uma sequência Muito boa 5 vitórias consecutivas Nos últimos 5 jogos E nesse jogo Ele vai jogar em casa E ter o apoio Da torcida O ideal desse jogo Seria a vitória Do Ranges Mas vejam só A cotação Muito baixa Pagando apenas 1.14 Então Nos obriga A partir para o mercado De gols Aqui nesse confronto Melhor opção Partida acima De 2 gols e meio Pagando 1.53 Outra boa opção Vitória do Ranges Logo no primeiro tempo Pagando 1.53 E o possível Placar exato 3x0 Para o Ranges Beleza Pulamos agora Para Ibernian Contra Iartes O jogo começa Às 5 horas Da tarde Nesse confronto Eu vou partir Para o mercado De gols Porque são equipes Que precisam Do resultado Porque na classificação O time do Iartes É o terceiro colocado Estão ali tentando Permanecer no G6 E o Ibernian É o sexto colocado Como vocês podem Estar observando E são times Que tem dado Vários tropeços O time do Ibernian Ele vem de 2 derrotas E 3 vitórias E o time do Iartes Ele vem da mesma forma Né Então na minha opinião Esse confronto Tem tudo para sair 2 gols ou mais Então melhor opção Partida acima De 2 gols Asiático Pagando ali 1.47 Outra boa opção Jogo de ambas É a equipe marca Tem apenas 2 derrotas Só que o Manchester City Galera Vejam só a sequência Já vem de 5 jogos Nessa situação Nessa situação Que está hoje Na tabela A melhor opção Aqui não tem para onde correr É o Manchester City Para vencer fora Pagando 1.53 A opção mais arriscada Partida acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.75 E o possível placar exato Vai ser 3 a 0 Para o Manchester City Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei para vocês A primeira Lá pela Liga Profissional Da Tunísia O time do Esfaxien Para surpreender O Esperança e Tunis Pagando 6.80 Uma ótima zebra Já que esse time do Esfaxien Tem jogado bem De 5 jogos Ele só tem apenas 1 derrota Como vocês podem Estar observando aí Na classificação O time está muito bem também Pelo grupo B O time é o terceiro colocado E como ele vai ser zebra Aqui neste confronto Por que não Ele não conseguir surpreender Fora Pagando 6.80 Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Inglaterra Premier League O time do Wolverhampton Para surpreender o Brentford Pagando 4.20 Mais uma ótima zebra Já que São times que estão Oscilando bastante A fase do Brentford É até pior Do que a fase Do Wolverhampton Porque O Wolverhampton De 5 jogos Ele tem o que? Um empate Duas derrotas E duas vitórias E o time do Brentford De 5 jogos Ele tem o que? Apenas 1 vitória E 4 derrotas E 4 derrotas E lembrando que No confronto direto Entre as duas equipes O Wolverhampton Ele tem levado a melhor Na maioria dos jogos Vejam só De 5 confrontos Que teve Entre as duas equipes São 3 vitórias A favor do Wolverhampton 1 vitória A favor do Brentford E apenas um jogo Terminou empate Beleza? E já que o time do Wolverhampton Vai ser a zebra Deste confronto Por que não? Ele não conseguiu Surpreender fora Pagando 4.20 Beleza? Uma ótima zebra Última zebra Lá pela Premier League Da Jamaica O time do Treyasuri Para surpreender O Cavalier Pagando 4.40 Mais uma boa zebra Já que são equipes Que não está dando Para confiar De jeito nenhum O time do Cavalier De 5 jogos Ele só tem Apenas 1 vitória E o time do Treyasuri Da mesma forma Então Já que o time do Treyasuri Vai ser a zebra Aqui do confronto Por que não? Ele não surpreende Fora Pagando 4.40 Beleza? Mais uma ótima zebra E uma vez Muito importante Família Não vão investir Alto nessas zebras Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza? E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes Prontos Primeiro bilhete Pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí no jogo Do Rangers Contra o Rossi Conte Partida acima De 12 gols e meio Pagando 0.40 E o Maccabi Raifa Para vencer casa Pagando 0.48 Beleza? Uma ótima dupla Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O Manchester City Para vencer fora Pagando 0.60 E o Maccabi Tebafive Para vencer casa Pagando 0.33 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza? E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui